Bom dia, boa tarde, boa tarde. Boa noite, bem-vindos ao canal de G-Garage. Agora, como eu já tinha dito, já tinha falado aqui na comunidade, queria trazer alguns videozinhos de vez em quando de estacionamentos de doubles, que é o tipo de conjunto com que eu estou a rodar neste momento. Cá está, vou entrar numa empresa para ir buscar uma carga, a intenção é estacionar este conjunto, que é um double normal. Vamos ver como é que corre, porque este tipo de conjunto, daquilo que já pude apurar, é bem mais difícil estacionar que um B-double. Preparar-me a turnê à droite. Turnê à droite. Vamos ver como é que me vou sair. Exige um certo tipo de espaço, para estacionar este tipo de conjuntos. Há alguma paciência com as manobras também, porque devido ao roboque ser mais pequeno atrás que no caso dos B-doubles. Agora, então, a minha oferta de trabalho era esta. Agora, vamos ver no salvo, o parque de estacionamento está aqui. Pode ser que não seja assim tão mau quanto isso. Vamos ver. Antes de mais nada, vou me enclinar para aqui. Vamos posicionar. De uma maneira talvez mais direita. Ok. Lá vamos nós tentar alguma coisa de jeito. E já estamos a começar mal. Vamos alargar mais um bocadinho. Vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 aí. Uma serrice desta hora. Não está bem, bem direitinho. Vamos só aqui tentar endireitar melhor o veículo. Cá está. Espero que tenham ficado satisfeitos, vou mostrar para o lado de fora para verem que está cá. Realmente aqui nesta empresa havia espaço que chegasse. Então foi possível fazer o estacionamento sem grandes problemas. Aquilo que eu aconselho ao pessoal que também gosta deste desafio ou que quer tentar fazer este desafio é que tentem meter o carro não logo direito no lugar ou mais cerca de 25 graus em relação ao lugar para que se possa ver o reboque por onde é que ele vai a primeira vez para trás, para que direcção vai, para que se possa corrigir. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Com certeza penso eu viram mais. Façam like e subscrevam que só ajuda o canal. Pessoal, pessoal, eu fui.